Olá pessoal, meu nome é Neves Dias e hoje eu vou estar falando sobre programas que podem ser ativados ou não na inicialização do sistema e o que isso pode afetar no desempenho do computador. Bem, vamos abrir então as ferramentas para a gente falar um pouco mais e fazer algumas configurações. Vamos lá, vamos abrir o painel de controle, aqui está o painel de controle, ou se você não tem o ícone do painel de controle aqui na sua área de trabalho, você pode vir aqui no menu iniciar, dar um clique com o botão direito do mouse, vem em painel de controle, aberto o painel de controle, a gente vem em ferramentas administrativas, vamos abrir as ferramentas administrativas, aberta a ferramenta administrativa, a gente vem em configurações do sistema, vamos abrir configurações do sistema, aqui abre essa nova janela, a gente vem aqui em inicialização de programas, vamos dar um clique aqui, aí abrir gerenciador de tarefas, vamos dar um clique, aberto o gerenciador de tarefas, então aqui a gente pode observar os programas que estão inicializando quando a gente liga o computador. Aqui eu tenho alguns programas que são programas de inicialização, igual esse aqui, a VM331, tem esse outro aqui também, tem o Microsoft Honor Drive, que é uma nuvem que eu deixo, tem o Google Fotos Backup também, que é outra nuvem, tem o Google Installer também, o Catalyst Control, que é o controle central do meu computador, e também temos aqui a CyberLink, perfeito pessoal? Aqui mostra o status deles, que eles estão habilitados, ou seja, todos esses programas aqui são ativados quando o seu computador é ligado, e aqui mostra o impacto da inicialização, no caso aqui, esse primeiro aqui, é baixo, mas também temos aqui alto, né, como o Honor Drive, que é da Microsoft, que é uma nuvem, a nuvem é que faz backup, né, os arquivos que você não quer perder no computador, ele envia para as nuvens, e se o computador der algum problema, você pode recuperar os seus arquivos novamente no Honor Drive. Da mesma forma, é o Google Fotos, né, se você, aconteceu algum problema no seu computador, você não vai perder as suas fotos, porque fica nas nuvens. Pessoal, então aqui são alguns programas do meu computador, que estão inicializando quando eu ligo o meu computador. Perfeito? Mas aí no seu computador podem estar vários outros programas diferentes, baseado naquilo que você tem no seu computador. E aqui, esse programa aqui, ele é muito importante, né, se eu não me engano, é do teclado, do computador, esse aqui, se eu não me engano, é do mouse, do computador, esse aqui é de as nuvens, né, isso aqui também não posso, esse aqui é o controle central, não posso desativar, é uma inicialização muito importante. Mas essa CyberLink aqui, que é essa aí, o CAN, essa câmera, então eu posso desabilitá-la, né, para que, quando o meu computador for ligado, ela não venha inicializar, e não venha dificultar, né, não ficar pesado a inicialização do computador. Mas você pode ter muitos outros programas pesados, programas grandes, que estão todos habilitados, e, de repente, quando você liga o seu computador, o seu computador vai ficar muito lento, até para abrir outros, né, aplicativos, outros programas, devido aos programas que estão ativados na inicialização. Ou seja, pessoal, todos esses programas aqui, que estão ativados na inicialização, quando você liga o seu computador, eles são ativados. Então, o que que acontece? Utilizando, né, o seu processador de uma forma intensa. Então, por isso que fica um pouco mais lento o seu computador na hora de você abrir os seus programas favoritos. Então, para você desabilitar algum programa de inicialização, basta você clicar. Ah, antes, porém, você tem que ver se o programa não é importante, né, assim, né, como esse aqui meu, que são todos importantes. Mas esse aqui não. Eu não preciso deixar ele habilitado. Por quê? Quando eu quiser ligar ele, essa câmera aqui, essa Cyberlink, então basta ligar ela. Não preciso dela estar ligando quando eu ligar o computador. Então, vem, clica em cima dela e venho aqui embaixo e coloco desabilitar. Automaticamente, a Cyberlink foi desabilitada na inicialização do sistema. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu ligar meu computador, ela não vai ser ativada. Mas isso não tem problema. A hora que eu quiser usar ela, basta eu clicar. Vamos sair um pouquinho aqui. E aqui está ela, né, e tal, meu aplicativo. Então, eu vou e abro ela a hora que eu quiser. não tem necessidade de eu ativá-la na inicialização do sistema. Ou seja, eu vou só ligar ela quando eu precisar, né, quando eu for utilizar, fazer alguma gravação, tudo, né, então, isso não atrapalha o processo do meu computador. E o sistema não fica pesado. Não força o meu processador. Isso é muito importante. Vamos voltar lá, pessoal? Bem, voltamos aqui e nós desabilitamos, né, a nossa Cyberlink na inicialização. mas pode ser que você tenha muitos outros programas aí. São apenas aplicativos, né, tem aplicativos muito pesados que se eles estiverem habilitados na inicialização do sistema vai dificultar para você abrir outros programas que você queira no seu computador. No meu caso aqui, pessoal, o único aplicativo ou programa que não tem necessidade de ligar na inicialização é a Cyberlink, né, que eu posso estar ligando ela na minha área de trabalho como eu fiz a demonstração. Mas vocês podem ter outros aplicativos que vocês podem estar desabilitando. Isso vai ajudar muito no desempenho do computador de vocês, né, porque eles não vão estar ativados e o seu processador não vai estar a todo vapor com os programas que estão ativados na inicialização. Essa é mais uma dica de hoje. Espero que todos tenham gostado dessa dica, né, dá um joinha para nós aí, se inscreva no canal e até o próximo. Fiquem com Deus.